Jerry, 3DS, 20% de desconto. Mario Kart Japa, 120. Mario Kart americano, 160. Mario Kart branquinho, 160. Asphalt 3D, 120. Happy Feet 2, 80. Lego Star Wars 3, 120. Lego Shima, 120. Lego Harry Potter. Esse aqui é um dos Legos mais longos que existe. Vocês não sabem, mas ele tá aqui, ó. Lego Harry Potter de 5 a 7 anos. Quer dizer que você vai demorar de 5 a 7 anos pra terminar ele. Na média. Lego Ninja Go. 120. Tá 600 segundos. Pô, foi boa pra caralho. Dá 600 segundos pra encher. Foi boa, foi boa. Transformers, 120. Lego Movie, 120. Crush, 70. Cookie Mama. E esse aqui é guloso, ó. Cookie Mama 5, irmão. Vai me ensinando que é fácil. 60 reais. E o cartucho tá sem a lei. Pokémon Rainbow, 240. Mario Tênis, 140. Mario do Gato, 160. Leg Star Wars The Force, 120. Skylander Giant, 50. O filme é ruim, o ator é ruim, o jogo é ruim. Lanterna Verde, 130. New York Island, 240. Quando eu voltar de ver se ele estiver aqui, eu vou levar embora. Lego Batman 2, 120. Miranha, 180. Super Mario Bros 2, 140. Kid Icarus, 160. Cult The Hopin. Isso é bom. Tem uns bichinhos bonitinhos. 160. Angry Birds, 80. E tem um Monster Hunter 3G Japa, 140. Adaptador. Wii pra HDMI. 50 reais. 50 reais, Wii, para HDMI. Wii. Wii. Quer ser do Play 2 ou do Play 3? Tem 3. 3. Controle do Play 3. Do 2. 70 reais. Queria uma TVzinha branca dessa. Aproveita, tá na promoção. Nessa live aqui, 3 mil reais. Tá bom? No Pix. Adaptador para Nintendo 64. Você coloca quatro controles e aí você coloca no Bluetooth. 220. Desbloqueio para Sega Saturn. Porque se eu chamar de Action Replay, vocês não sabem, né? Então, 300 reais. Presta atenção, porque se você comprar isso errado e devolver, eu te bloqueio. Beleza? Case. Sabe o que é case? Carcaça. Carcaça. Estojinho. Porta HD do Play 2. Ah, então tem um HD aí, né? Não. Não. Quem comprar vai ter que escrever meu case em HD. Já escreve aí. Tá lacrado? Não. Mas é do Play 2 Fetch. 150 reais. Tá no blister original. Ideal, sata. Não compra. Isso. Não compra. Que na época não existia, né? É. Não compra. Pronto. Viu? Isso. Ô, Júlio. Escreve aí. Sem HD agora. Vamos lá. Me ajuda aí. Quem que é? Escreve aí. Sem HD. Ciente que não tem o HD. Se não, vai para o Fernando. Boa. Everdrive. De Mega Drive. É tão ruim que os caras colocaram os jogos do Master System dentro. E piorou. É Tânia isso aí, mano. 300 reais. Everdrive do Master. Vestor! Vestor! Aí os caras falaram assim, vamos dar uma melhorada. Colocar os jogos do Game Gear dentro. Meu Deus. A tua geração é isso, irmão. 300. Agora eu vou vender diferente. Everdrive do Play 5. 300. M2. Isso é um M2. Everdrive do Super Nintendo. 300. Everdrive do 64. 450. Que ódio é esse do Master, tiozão? Master nem é videogame para mim ter ódio. É PC, né? É. 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 Eu ia falar, mas isso já adiantaram. Ó. Vai falar isso aí. Você pensa. Controlinho da Noni. Controlinho da Noni. 180 reais. É o último. A Noni é esse sim. É. A festa junina está chegando. Compre uns cartuchos de Master. Aí fica jogando na fogueira. Desculpa! Pega fogo, hein? Pega a rapa e prenda. Merda. Tchau, tchau.